oi pessoal bem-vindos ao construindo com batman hoje é um dia importante mas não posso falar porque como assim porque você não pode falar porque é um segredo nós super heróis temos que deixar tudo na miúda principalmente se o coringa e outros super bilhões puderem escutar não é por isso que fazemos descodificações de mensagem secretas como assim você falou então tá acho que podemos confiar em vocês como ele disse vamos fazer mensagens secretas que só você e seus amigos poderão e batman é o melhor detetive do mundo então nós vamos seguir os passos dele e seremos super investigadores e a melhor parte é que vamos usar coisas que podem achar em casa então vamos nessa desvendar códigos um jeito especial de fazer mensagens secretas é usando bicarbonato de sódio e suco de uva agora nós vamos misturar o bicarbonato com água e com isso vamos escrever a mensagem depois é só pintar por cima com suco de uva vamos lá valeu batman de boa isso aí muito legal vamos testar boa ideia vai ser uma mensagem secreta boa ideia agora vamos pintar por cima com suco de uva o suco de uva e o bicarbonato sofrem uma reação química que fazem as letras de bicarbonato aparecerem na página ciência é tá funcionando olha a mensagem tá aparecendo batman é um jeito simples e muito legal de escrever mensagens secretas pronto pra fazer o segundo decodificador de mensagens vamos nessa para este aqui vamos usar papelão canetas papel e vamos precisar de celofone vermelho deixa comigo eu sou batman daí como é que a gente usa isso aqui hein eu falei celofone não telefone claro é claro eu sabia mas é um telefone muito legal você não acha faz eu lembrar de uma pessoa incrível ah você também é incrível tá legal primeiro nós vamos fazer o nosso decodificador pra isso vamos cortar uma figura no papelão e a figura que vamos fazer é um morcego é claro é legal muito bem parece bom vamos cortar bom trabalho perfeito agora vamos usar o celofone vermelho para terminar o decodificador e acho que temos que usar duas camadas é legal então qual vai ser a mensagem secreta dessa vez perfeito obrigado pra fazer mensagens secretas pro nosso decodificador vamos escrever a mensagem em azul claro desse jeito daí é só pintar com a canetinha vermelha e um marcador de texto amarelo beleza vamos ver se funciona essa é minha parte preferida nossa olha só dá pra ver as palavras boa isso é muito legal os dois decodificadores são muito legais daqui pra frente vou deixar isso aqui e um suco de uva no batmóvel não falando nisso vamos pro nosso cenário de Gotham City eu sinto que vamos ter que usar esses métodos de decodificar mensagens secretas em nossa próxima missão trem trem melhor detetive do mundo falando oh não o que foi? era o Alfred ele deu uma notícia boa e uma notícia ruim a ruim é que o Robin foi sequestrado eu suspeito da era venenosa e a notícia boa o Robin deixou um monte de mensagens secretas que nos levará até ele e sabemos como decodificá-las legal vamos fazer isso ainda dá tempo de salvar o dia agora só precisamos achar as mensagens olha eu achei uma ali em cima ótima habilidade investigativa meu amigo parece que precisamos do método do suco de uva pra descobrir essa aqui vamos ver tá escrito estou na estou na? ele tá aonde? deve ser uma mensagem em duas partes olhe é outra pista que o Robin deixou depressa o tempo está passando rápido use o decodificador de celofane ei você falou certo dessa vez eu aprendo rápido tá escrito planta estou na planta ah espera eu sei onde o Robin está minha habilidade investigativa me diz que ele está na planta estou aqui Robin e chegou na hora certa obrigado Batman a era venenosa quase me pegou dessa vez bom trabalho deixando as pistas Robin não pode existir uma dupla dinâmica com apenas um super herói numa boa e olha só agora todo mundo em casa sabe fazer mensagens super secretas para passar para os amigos diria que é um trabalho bem feito não concorda Robin com certeza agora vamos atrás da era venenosa então obrigado por acompanharem o construindo com o Batman podem ver os sábados de capa toda semana para mais conteúdo do Batman aqui no canal DC Kids o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri